Fala meus queridos, tudo bem? Então vamos dar seguimento aí ao nosso tema de imunidade no caderno, tá certo? Hoje a gente vai completar esse assunto falando um pouquinho aí sobre os tipos de imunização, né? Um assunto que está sempre em alta, sempre falado sobre todo o momento que a gente está vivendo agora, a gente está em busca de uma vacina. Na verdade, muito se fala sobre vacina. Tem gente que é contra vacina, que é a vacina, vacina da demência, vacina da autismo. Vocês vão ver que não é nada disso, né? Não é nada disso. E a gente tem que aprender certo. Então vamos lá, vamos prestar atenção, vamos ver as diferenças básicas dos tipos de imunização que a gente tem. Pessoal, hoje em dia, nós temos dois tipos básicos de imunização. imunização. Imunizar quer dizer você defender o corpo contra determinados organismos patogênicos, organismos estranhos ou mesmo antígenos. Fala a verdade, a história da imunização, ela tem pouco tempo. Ela tem aí, por volta de 100, 150 anos, que a primeira pessoa foi imunizada. Um pesquisador denominado Gender, um inglês, observou que algumas mulheres que ordenhavam as vacas, lá na Inglaterra, não pegavam varíola, não pegavam varíola, mas notadamente elas apresentavam uma varíola mais branda, apenas nas mãos. Para quem não sabe, o termo inglês do vírus da varíola é cowpox, que significa, né, ligado aos bois, correto? Bom, quando ele descobriu isso, ele verificou que essas mulheres, por terem contato com aquela forma leve de varíola que os bovinos tinham, já que elas ordenhavam com as mãos nuas ali, as vacas com essa forma leve de varíola, elas não desenvolviam a varíola grave, porque, de fato, elas já tinham tido contato com esse antígeno, ou seja, já tinham tido contato com esse vírus. Então, a história da vacina, ela é muito nova, e nesses mais ou menos 150 anos, a gente tem aí a varíola erradicada como um grande feito do processo de vacinação, uma varíola que já matou muita gente. Mas a gente tem muitas doenças, e é muito triste a gente ver que apenas uma delas, apenas a varíola, foi erradicada por conta da vacinação. A gente tem doenças as quais a gente não consegue fabricar vacina, devido a problemas do nosso sistema imunológico, ou ainda por conta do vírus ser muito mutante, muito mutagênico. A gente tem doenças aonde a gente consegue fazer vacina, mas quando a gente fabrica a vacina, o vírus já está diferente. Ele já sofreu alteração. E aí também não ajuda, porque você tem que se vacinar, gerando uma imunidade, como vocês viram, relacionada à memória imunológica, linfócitos T, linfócitos B. E essa imunidade tem que guardar uma fórmula de produção de anticorpos. E quando aquele antígeno, aquele vírus, aquela bactéria entrar em você, você ter como exterminá-la, ou seja, acabar com ela. Se a gente voltar aí, eu estava falando mais ou menos 150, mas pode ser que seja mais ou menos uns 200 anos aí, o primeiro caso com esse inglês gender que começou a imunizar as pessoas. O próprio Pasteur, em 1800 e alguma coisa, já fazia algumas imunizações com as pessoas, dando determinadas microdoses de antígenos para um e para outro. Agora, falando ali do Rio de Janeiro, há 100 anos atrás, por volta de 1920, nós temos nos livros de história a chamada Revolta da Vacina. Isso por conta de um processo muito simples, onde o médico sanitarista brasileiro, talvez o maior que já teve, chamado Oswaldo Cruz, convenceu as autoridades que nós precisávamos vacinar a população. Essa vacina, que foi dada, de febre amarela, ela gerou um enorme problema na população, as pessoas não querendo se vacinar, ou as pessoas rejeitando a vacinação, ou ainda as pessoas queimando em bondes, derrubando árvores, tacando fogo nas ruas, porque simplesmente contaram para ela, para elas, para todas as pessoas, para a população, os jornais da época contaram o que seria uma vacina. E se você contar para uma pessoa leiga o que é uma vacina, pode ser que ela se assuste mesmo e comece a criar esses mitos da caverna e coisas da época de, sei lá, do homo de Neandertal. Uma vacina é uma dose pequena de antígenos. Então, uma vacina, ela tem dentro dela o próprio vírus, a própria bactéria causadora da doença, atenuada, enfraquecida. Então, quando você fala para alguém que você vai injetar nela o vírus, ela fica doida. Ela fica louca, ela causa uma revolta. E as pessoas não aceitaram bem isso naquela época. As pessoas não aceitam bem isso hoje. Embora, vivendo esse período de pandemia, muitos daqueles que são contra a vacinação, talvez agora possam voltar atrás nesse seu pensamento. Embora eu também ache que vai ser difícil a gente aplicar essa vacina assim tão rapidamente. Vou dar um exemplo. A gente tem dengue, a gente tem zika e há algum tempo a gente ainda não tem vacina de dengue e de zika. Eficiente. Então, para prevenir, nós precisamos trabalhar com algumas formas. O combate ao vírus, como, por exemplo, a gente está vendo se nós nos protegermos com o uso de máscaras, lavarendade de mãos e tudo mais, a tendência é que a gente possa não se contaminar. E não se contaminando, a gente vai sumindo com esse vírus na circulação. E continuando com vacinação. O melhor dos métodos de prevenção é a vacinação. Porque aí você pode ter mobilidade, você pode viver tendo contato com o vírus diretamente e nada vai acontecer com você. Agora, para você desenvolver a vacina leva tempo e para você produzir em larga escala também leva. voltei aqui depois de alguns problemas técnicos. Mas, então, falando sobre os mecanismos de prevenção, seria muito mais interessante que nós tentássemos, então, falando agora especialmente do Covid-19, criarmos táticas de prevenção enquanto a vacina não vem. Porque se a gente tiver a vacina, a gente pode estar exposto a pessoas doentes, exposto ao vírus, que nós não vamos ter a doença, devido a já ter criado um mecanismo de memória imunológica. mas vamos entender que não é somente com a vacina que eu consigo imunizar. Eu consigo também me prevenir de outras formas e essa prevenção para esse momento tem base no isolamento social. Agora, mais para frente, a gente pode tentar pensar em estratégias de isolamento na sociedade. e vivendo num pequeno isolamento se você tiver carga viral baixa no ambiente. Mas eu sei que a gente quer falar sobre isso, a gente vai ter chance de falar sobre isso, mas vamos entrar um pouquinho agora na parte mais básica. O que seria a vacina? O que seria um soro imunológico? para a gente entender, né? Na verdade, então, após a revolta da vacina, no Brasil a gente pensou em não mais explicar à população o que seria uma vacina, o que estaria sendo oferecido dado àquela pessoa. Foi feita uma campanha diferente começaram a sensibilizar como que se a vacina fosse um remédio. Sendo assim, você prevenia a criança, você cuidava do bebê. De maneira que na grande parte do tempo a gente teve essa história com mães levando bebê para ser vacinado e tudo mais. Mas a vacina não é remédio, a vacina é uma prevenção. A gente tem uma tática contra vírus que é prevenir, porque contra vírus a gente não tem muito remédio, diferentemente do que a gente tem contra bactérias. Contra bactérias a gente utiliza antibióticos, os antibióticos dão conta de bactérias. Agora, contra vírus nós não temos remédio. A gente tem remédios contra sintomas que os vírus vão causar, mas não algo que ataque o vírus em si, porque o vírus é um ser sem metabolismo. Então, quando a doença é viral, a gente opta por táticas mais preventivas. Veja o HIV, AIDS. Tem vacina da AIDS? Não. A gente convive com a prevenção para AIDS até hoje. que tem a ver com o uso de preservativo, que tem a ver com não reutilizar serindas, fazer exames de sangue corretamente nas bolsas de sangue que vão ser doadas para outras pessoas. Então, a gente tem que criar estratégias. Mas, falando aqui, eu classifiquei para vocês os dois tipos básicos de imunização. A imunização chamada de ativa e a passiva. A imunização ativa, pessoal, é aquela que vai ativar o teu sistema imunológico. então, ela vai dar a chance para que o teu sistema imune possa reconhecer o antígeno, possa criar anticorpo contra o antígeno e criar memória imunológica contra o antígeno. Tudo aquilo que a gente viu na outra aula. Então, a partir disso, eu vou conseguir ter células dentro de mim que já sabem como se defender contra aquele antígeno específico. Dessa forma, se ele vier ativo no futuro, eu não mais pegarei essa doença porque eu terei uma produção exacerbada grande de anticorpos antes mesmo do vírus se manifestar. Então, eu desenhei aqui para vocês que dentro de uma imunização ativa, você tem o antígeno. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser qualquer coisa que tenha uma ação imunológica de ataque. Por isso que eu estou falando que uma vacina é algo preventivo, não é um remédio, não é algo que remedia. Uma vacina não é algo que ajuda no momento. Uma vacina depois de que é dada, ela previne 3, 4 meses depois de que ela foi dada. Veja só, eu posso ativar o teu sistema imunológico numa imunização tipo ativa de duas formas, naturalmente ou artificialmente. Naturalmente, você pega a doença. As pessoas que estão pegando covid, estão tendo sintomas do covid, não morrem com covid, dentro de alguns meses tem uma grande carga de anticorpos contra o covid e tem memória imunológica contra o covid. Então, elas se encontram nesse estágio aqui. Tiveram uma imunização ativa natural. Ah, então elas não vão ter mais covid? Provavelmente o covid-19 elas não vão ter mais. Mas se a gente tiver uma subcategoria de covid-19 devido a ele ter mutado, pode ser que essa pessoa tenha um tipo 2, tipo 3, tipo 4. A gente ainda não sabe, a gente ainda não viu as subcategorias de mutação de outros tipos de vírus. Os vírus são muito mutagênicos. Então, são poucos os vírus que não sofrem mutação, gente, ou sofrem poucas mutações. A varíola, essa que eu falei que foi erradicada, ela sofre pouquíssima mutação, então a gente conseguiu resolver. Agora, a gripe, cada ano tem tipo de gripe diferente, então a gente vacina de novo contra a gripe, entende? é por aí. Agora, uma imunização ativa artificial, é isso que eu estava falando com você, é a vacina. Então, eu nunca tive poliomielite e eu não vou ter poliomielite. Ah, por quê? Porque lá quando eu era bebezinho, eu tomei uma vacina no braço, uma BCG, inflamou meu braço e tal, e eu recebi ali vírus atenuado de polio, ou seja, eu recebi ali vírus enfraquecido de polio, era um vírus que não pode causar infecção, ele já foi combatido, ele já foi bombardeado num laboratório de tal maneira que ele não tem força para infectar, mas ele serve para fazer com que você identifique o mecanismo de resposta, cria anticorpos e gera memória imunológica. Então, se você tiver contato com o vírus da poliomielite de fato, você não vai ter a poliomielite. Imunização tipo ativa artificial. Beleza? Então, anota aí. Ativa natural e ativa artificial. Vamos agora para a imunização passiva. A imunização passiva é algo completamente diferente. A imunização passiva é o remédio, é a ação imediada, você cura na hora, você não tem prevenção futura, você não cria memória imunológica, você pode pegar e pode ter de novo aquela doença porque você não ativou o sistema imune, você se defendeu passivamente. Beleza? A imunização passiva, ao contrário da ativa, não tem o antígeno na sua composição, mas tem os anticorpos, anticorpos prontos, anticorpos que atuam neutralizando o antígeno específico da doença em questão. Nós já fomos muito imunizados passivamente pela ação das nossas mães. Então, aqui, a imunização passiva tipo natural é uma via materna. Quando nós estávamos lá no ventre, lá no útero em gestação, a placenta materna permitia que os anticorpos da sua mãe passassem para o lado do bebê. então, qualquer doença que a mãe tivesse tido defesa ou tivesse anticorpos, ela estaria contribuindo, doando esses anticorpos para o bebê que estava dentro dela também. Então, passivamente, o bebê recebia uma série de defesas. Agora, depois que nasceu, acabou. Ele pode ter contato com antígenos do ambiente, doenças do ambiente e ter aquelas doenças que ele estava sendo prevenido quando estava no útero. Essa primeira foi a imunização passiva natural. Ela ainda continua um pouco depois que a pessoa nasce devido ao leitamento materno, que eu coloquei ali também. Então, a mãe amamentando o bebê, ela vai doando anticorpos para o bebê, o leite, além de nutrir. Ele defende, então ele tem um papel de defesa, por isso muitas crianças que não tomam leite materno, elas estão mais propícias a pegar infecções e doenças. Elas vão ter a nutrição, quando elas tomam uma fórmula de leite, uma criança tem nutrição, ela vai se alimentar, mas ela não tem defesa, não tem anticorpo no leite de fórmula, tem anticorpo no leite materno. Então, no leite materno, a mãe está defendendo o bebê, enquanto ele está bebendo ali durante um ano, um ano e meio e tudo mais, dois anos, pode ser que ele fique imunizado contra uma grande escala, uma grande parcela de antígenos e doenças. Segundo tipo de imunização passiva, a imunização passiva artificial. e essa já é mais incomum do nosso dia a dia, ela é dada pelo soro imune ou soro imunológico. O que é o soro imunológico? O soro imunológico, ele é fabricado numa cobaia, um animal de cativeiro. então, a gente tem como exemplo de soro imune o soro antiofídico que está ali, que é o soro anti-picada de cobra. O soro anti-escorpiônico, que é anti-picada de escorpião. O soro anti-tetânico, contra o tétano. O soro anti-rábico, contra a raiva. O soro anti-aracidônico, contra a picada de aranhas. Enfim, esses são soros que eles são lotes concentrados de anticorpos contra o veneno da cobra, o veneno da aranha, o veneno do escorpião, contra a toxina do tétano, contra a toxina botulínica do botulismo, contra o que mais que eu falei? Enfim, às vezes, pode ser que você numa picada de cobra receba 1ml nessa picada. E esse 1ml é fatal, porque picada de cobra tem relação com o peso e volume. Então, a pessoa de 60, 70 quilos pode ser que morra com 1ml de um determinado veneno de uma cobra potente. Só que se eu pegar esse mesmo 1ml e aplicar, por exemplo, no cavalo, que pode ser uma cobaia de grande porte, o cavalo não morre. O cavalo, para morrer com o veneno de cobra, ele vai precisar de mais, vai precisar provavelmente de uns 10ml, que é uma quantidade absoluta, muito grande. Mas, se eu coloco 1ml de veneno de cobra no cavalo, ele vai, como na vacinação, ao longo de 2, 3 meses, produzir anticorpos contra esse veneno de cobra que eu apliquei, que para ele não foi potencialmente o letal. Se depois eu retirar o sangue desse cavalo em uma bolsa, como se fosse uma doação de sangue convencional, e eu separo o plasma, que é onde estão os anticorpos, você já viu isso comigo, devolvendo a parte vermelha para o cavalo, para ele não ser prejudicado, a gente não vai prejudicar esse cavalo, esse cobaia. Se eu for devolver para ele, eu pego aquele plasma e ali eu começo a colocar em frascos o soro antiofídico. Lembrando que tem tipos de cobras diferentes, então é soro antiofídico crotálico, que é anticascavel, soro antiofídico botrópico, que é contra jararaca, soro antiofídico, o soro antiofídico, sei lá, enfim, cada espécie representa um soro que tem um veneno específico. É claro que isso é o melhor dos mundos. Você foi picado por uma cobra, na hora que você chegar no hospital, tem exatamente o tipo de soro para aquela picada de cobra. Nem muitas vezes é assim, a não ser em grandes centros ou em locais onde você continuamente tem acidente complicada de cobra. Muitas vezes você não sabe qual é a cobra, você não levou a cobra lá para o hospital, então você não adianta tomar soro antiofídico. As pessoas confundem o soro antiofídico com o soro é... Aquele soro que a gente toma na veia, né, que é água, sais minerais, o soro fisiológico, lembrei, mas não é isso não, o soro fisiológico é uma coisa para hidratação. O soro imunológico é outra coisa. Também, a pessoa pegou raiva ou pegou botulismo ou tétano e está em um estágio grave e são doenças fatais, doenças que matam rápido, elas podem ser tratadas como soro que são coleções de anticorpos contra as toxinas dessas doenças. Mas veja, isso é uma imunização passiva artificial. Não vai gerar vantagem para o futuro e se ela tiver contato com esse mesmo antígeno de novo no futuro, ela novamente terá os mesmos problemas. Tá bom? Pessoal, então foi isso, tá? A gente tem muita dúvida, a gente pode tratar as dúvidas na aula, a gente pode discutir mais na aula. Agora, queria que vocês tivessem a clara noção do que é imunização ativa, passiva, natural, artificial, o que eu estou recebendo, o que eu vou ter de vantagem, se previne ou se é imediato. Para que a gente, além de saber e conhecer o nosso corpo, a nossa família, a gente não fique propagando mentiras, inverdades ou acreditando no mundo da fantasia que muita gente fala por aí. Tá bom? Espero vocês, um grande abraço, tchau, tchau!